Salve aí quebrada, muito boa noite, quem tá falando aqui é TH e hoje nós vamos falar de uma parada que é o seguinte Você já jogou Mortal Kombat que eu tô ligado e muitas vezes você já acompanhou os vídeos aqui com a gente E aí você lembrou dos Fatalities que você fazia no Super Nintendo E isso daqui é mais ou menos quase parecido igual Hoje nós separamos pra vocês 10 Fatalities de 2020 Rima top, tá ligado? Ó, na contagem tudo certinho Então meu amigo, se você gosta de ver os nossos vídeos já desce aquele like aqui Muito obrigado aí pela presença de você E se você quer receber um salve, fica aí com nós até o final e comenta aqui que vai dar tudo certo Beleza? Bora de vídeo Eu já batia em você lá no lago da batalha quando o seu fugu era AGT Sinceramente meu mano, você mudou o fugu e não mudou a rima Agora você tá esquecendo o corre, te mato de dia, te mato de noite a matina Ele te batia no tempo que você era AGT, a rima não foi esperta Eu te bati antes de você ser funkeiro, quando vinha na leste só diabo reta Sinceramente pilanta, tem que estar na sul na norte e leste Tem uns que se inspira, depois se desmerece Eu sou mesmo a mochila, pra mim isso é vacilão Outro tá eu, te carregava desde o tempo do vagão Mas ataca sua duvela, até sumiu que você que tá carregando No tempo do vagão, esse que é o consumo Se hoje cê tá raivado, é porque cê foi meu aluno Então prepara, que esse terceiro vai acontecer Tomou na cara, porque eu tô pronto pra te bater Ele tá raivado porque aprendeu com você Então responde a pergunta, você não dá porquê Me fechando Ei, 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 ei Viva assim 3, 2, 1 O meu parceiro de verdade, ele é vitorioso Favelado já venceu, dele eu tô orgulhoso Ele focou no som, eu na batalha, na moral Ele estourou no som, eu já pisei no nacional Já pisou no nacional sem tremer na base Mas quando você foi, perdeu na primeira fase Vou te falar, quita, cê saiu derrotado Ano que vem eu vou ganhar, esse ano eu tava ocupado Respeito pra caralho quem pisou no nacional Você pisou lá, mas você não fez forte A cara de São Paulo é o gordinho da zona norte Tá bancando, de novo puxa a carinha porque vê que a plateia tá gritando Realmente eu não esperava isso de você Ganha o nacional da rede funha que não aceita perder Até o meu rep é disciplina Isso daí é tudo porque você tá perdendo em prima mina Sinceramente eu sou eficaz Seja batendo que no verso eu sou mais sagaz É claro que eu sou mais eficaz Nunca reclamei de mina nenhuma Eu vim de Minas Gerais Claro, as meninas tão bem representadas na parada E você tá gaguejando aqui na sua improvisada Mas independente que aconteceu de tudo pra gente conhecer Hoje aprendia no seu moço igual você Essa é a ideologia Até porque mano, essa é a sintonia E você hoje não é inteligente E você ganhou o rédio por uma ainda nacional Então francamente Nossa, que lhe arrima Até porque hoje eu tô fazendo uma rima E hoje você não vai aqui, quieta Realmente eu tenho o título que é nacional E com a derrota essa mina se acostuma E você que tem o título Ah não, de presença da sua nossa eu não conheço a nenhuma Bate se te bate, com certeza vai adiante Sabe qual o seu maior prêmio e batalha Seu eterno chaveirinho do truque E sinceramente pode ter certeza que eu vou fazer minha frase Na verdade você nem é mais chaveirinho Porque sinceramente eu sempre preferi a ave Batalha do tanque do eu vim pra te bater Pelo visto até o pai do Joe estadeiro Mais visão do que você Você falou que eu não tenho história De gente igual você O mundo tá cheia Prazer, primeira mina que ganhou o tanque O museu e também a aldeia Até você não deixa eu te falar Porque a sua é bistraleira É, você tá repetindo a mesma rima que eu mandei Então fica aí no caminho Falar da minha história pra ele Ele é um fotão Mas quando eu falo a sua Você quer ficar bravinho Isso não é mesmo Isso não é de mentirinha Você é a beijo que fala que ele é minha mochila Mas domina a mina Será que te aguentaria? Mãe, você não falou nada Sabe que a linha está no marfim Agora eu improvisei Não entendi o que você falou Na batalha passada Você me chamou de cavalona Golfão do chão que te dei Aê, mãe, aqui no dia a dia Sabe que a linha está no marfim Assim ó Assim ó Você falou que você me deu um chá Caralho E com o chá que você me deu Eu tava picado e cheio de galho Fando louca Vou te entendendo O bagulho, a fita é pouca Não é por nada não Tá ligado A rua treta Você é até bonitinha Só que eu prefiro as pretas Eu também Esse proceder Então presta atenção É por isso que eu escolhi você Me deu a pena te a rua Então se posiciona E segue na fé Que pra mim você já tá faltando Com a postura de mulher Não, eu não tô faltando Com a postura de uma mulher Até porque eu mantenho O meu proceder Eu não falto com a postura Eu falo o que eu quiser Eu falo aqui na sua frente O que vai acontecer Quem tem boca Fala o que quiser É isso mesmo Só que a gente resolve Isso aqui desenvolvendo O que vai acontecer Parceira, que loucura Não tô aqui pra sair na mão Tô aqui pra acrescentar cultura Eu lembrei um bagulho engraçadão Uma vez que eu viaja em Cubigão Tava lá guardando a mala Do nada eu vi que ele tava dentro do avião Do nada o piloto deu um salvão Sem querer desmerecer Falou 10 pessoas precisam descer O bagulho tá pesado Tem muita mala O vagabundo trouxe o quarto A cozinha trouxe até a sala Eu falei não vou descer O cara falou quem descer ganha quem é tão Eu falei eu não vou Você vai o Bigão falou Eu também não O cara voltou do nada Falou agora mudou Agora é que então é uma caixa de empada Aí ele desceu Não desceu mais ninguém Porque só o Bigão já vale o de 100 Eu lembro do dia que nós tava no avião Tava o Johnny, tava o Salvador, tava o Bigão Quem já viajou de avião Sabe que tem um momento tensão Que é quando o piloto vai passando as instruções Se ocorrer um acidente Você abaixa e fica agachado Você tem que estar preparado Quando o filme impacta Aí ele falou coloca a máscara de oxigênio O Johnny falou Como vou colocar a máscara Assim eu tenho a cara pra dentro Espera um pouquinho Não foi o suficiente Aconteceu um bagulho mais engraçado E mais diferente Ficou tentando botar a máscara Que nem um deficiente E perguntou Tem um bote de salva-vida pra mim Que o meu dente Vencerou, 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 vencerou E causou uma turbulência Não falei tudo no meu ataque Eu lembrei agora lá da área de embarque Geralmente embarca quem tem voo e quem tem dinheiro Passageiros com 300 dentes embarcam primeiro Mentira Esse é vacilo Primeiro vai criança Primeiro vai menino Primeiro vai quem tem bicho Menos quem tem estilo Mas primeiro de tudo vai quem tem mais de 300 quilos E... Não é mentira Não é real Não existe acento preferencial Você ficou no primeiro banco Meu parceiro Que o piloto falou O airbag O airbag O airbag O airbag O airbag sou eu O avião se impactou Agora vocês entenderam como a cara entrou O airbag 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 Agora vai Você é louco Quase que eu não achei o negócio aqui Quase que some Por isso que o primeiro salve Já vai logo pro Rian Gomes Ainda bem que eu achei Se não o vídeo sem o salve Não fica a mesma coisa Vamos mandar logo o salve aqui logo então Pro Rilan Souza O terceiro salve vai pra um amigo chamado Mikael E que por incrível que pareça O sobrenome é Maciel Obrigado aí quebrada Tamo junto na parada TH diretamente do Rimas elaborado Satisfação até o próximo vídeo É nóis